É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais Mas a drica é foda, a drica fode pra caralho É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais Mas a drica é foda, a drica fode pra caralho Nós preferem por cima, cê fala, para, me enchi de ódio É cacau volgada, que cê sabe que eu gosto Nós preferem por cima, cê fala, para, me enchi de ódio É cacau volgada, que cê sabe que eu gosto É que os branquinho fodem muito E os pretinhos fodem demais Pois só fere por cima, cê fala Para, me enche de ódio É cacau volgada aqui, cê sabe que eu gosto Pois só fere por cima, cê fala Para, me enche de ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto E o Diogo Bira produziu, já sabe né pai, explodiu É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais Mas a Drika é foda, a Drika fode pra caralho É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais Mas a Drika é foda, a Drika fode pra caralho Não tô feliz por cima, só para, para, me encher de hoje É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Não se prefere por cima, cê fala para, me encher de hoje É cacau volgada que cê sabe que eu gosto É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais Mas a Drika é foda, a Drika fode pra caralho É que os branquinhos fodem muito e os pretinhos fodem demais Mas a Drika é foda, a Drika fode pra caralho Não se prefere por cima, cê fala para, me encher de hoje É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Mas prefere por cima, cê fala, para, me enche de ódio É cacau volgada que cê sabe que eu gosto Ela me ama, eu amo ela, formava um belo casal Mas teve um dia de briga que aconteceu algo cruel Eu falei pra tu não ir nas ideias da sua amiga Porque ela é suicida, porque ela é suicida Falo mentira pra poder sentar na minha boca Falo mentira pra poder sentar na minha boca